Olá, meus amores, meus queridos! Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço aqui o meu café da manhã de vez em quando, tá? Vou estar preparando aqui ovos mexidos com tomate, super gostoso, super fácil de fazer, tá? Então vamos para os nossos ingredientes. Eu vou precisar de dois ovos, eu tenho aqui pimenta do reino, tem um orégano e tem um sal. Tem o parmesão, tem o tomate, um pouquinho de presunto, cheiro verde e cebolinha. Eu vou estar colocando também o azeite, ok? Pra começar, gente, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou colocar aqui os ovos, aqui, porque tem mais espaço, certo? E vamos pegar o fuê e vamos misturar isso aqui muito bem, bater muito bem, ok? Olha só, gente, eu já dei uma boa batida, não precisa bater muito não, tá? Eu vou colocar aqui os temperos secos, no caso que eu vou estar temperando. Isso aqui é super fácil de fazer, é só um café da manhã simples e muito saboroso. Bom, eu espero que eu consiga postar esse vídeo, porque hoje os vizinhos amanheceram escutando aquelas músicas e quando eles põem o músico não é só pra eles ouvirem, não. É pra todos. Agora vamos lá para o fogão. Vamos lá, gente. Olha, eu acendi aqui o meu fogo, certo? Vamos estar colocando aqui, ó. Azeite. Vamos esperar isso aqui dar uma aquecida. Ah, mais uma coisa, gente. Eu vou estar colocando também um pouquinho de cebola, tá? Pronto. Vamos começar colocando aqui, ó, a nossa cebolinha. Agora vamos colocar um pouquinho de cheiro verde, tá? Da nossa cebolinha aqui. Vamos pegar aqui o nosso ovo, dar uma misturada bem legal. E vamos estar colocando já aqui a nossa frigideira, tá? Vou misturar mais um pouquinho, gente. Não tá bom, não. Pegar todos os temperos aqui pra ficar legal. Olha. Feito isso aqui, agora vamos misturar isso aqui. Isso aqui é um super café da manhã, gente. Muito bom. Se você quiser fazer duas torradas integral, tá? Pra tá acompanhando, pode fazer. Então, duas bolachas, água e sal. Enfim, como você achar melhor. Agora vamos esperar isso aqui dar uma... Fritar um pouquinho mais, ok? Pra gente estar colocando o restante. Agora, vamos misturar mais um pouco, tá? E vamos colocar o tomate, o nosso tomate. Deixa eu pegar aqui, gente. Tá? Agora é só misturar isso aqui muito bem. Agora, gente. Vamos colocar um pouco do nosso queridíssimo parmesão. Que é totalmente a gosto. Certo? Você pode usar a quantidade que você achar necessário. Agora eu vou pegar aqui a minha tampa. Eu vou fechar isso aqui, tá? E vou pegar e vou desligar aqui o meu fogo, tá bom? Se você quiser o seu tomate um pouquinho mais cozido, deixa fritar um pouquinho mais, ok? Olha só. Agora vamos tirar aqui a tampinha. Olha só que delícia, gente. Como ficou bonito esses ovos mexidos com o tomate. E o cheirinho aqui tá incrível, gente. Agora eu vou tirar aqui dessa frigideira pra tá mostrando melhor pra vocês o meu café da manhã. Olha isso, gente. Que delícia. Olha. Prontinho. E assim ficou os meus ovos mexidos com o tomate. Ficou muito bonito, gente. Tá com cheiro maravilhoso. É uma ótima dica para o seu café da manhã. Se você gostar de ovos, certo? Mas vale lembrar que você pode estar utilizando, colocando o ingrediente que você gostar, tá? Pra tá incrementando aqui os seus ovos mexidos. Então fica aí a dica da Mari de hoje. Ovos mexidos com o tomate para o café da manhã. Se você gostou aqui dessa dica, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não esqueça, gente, de ativar o sininho das notificações, que é super importante. E deixe seu comentário abaixo. E diga como é que você gosta dos seus ovos cozidos ou mexidos com a gema mora. Enfim, tem diversos, né? Então é isso, gente. E vocês estão chegando aqui, ficando no meu canal. Sejam super mega bem-vindos, tá? E desde já, gratidão a todos vocês, gente. Então é isso. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo e bom apetite. Tchau, tchau.